Boa noite, Cabo Grande! Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Vamos fazer música. Fazer uma canção de Geraldo Espírito. Um prazer e uma honra poder tocar essa canção aqui. Um prazer e uma honra poder tocar essa canção aqui. Você quer pegar aquele trem? É naquele trem que eu vou também. É pra bunda, burrão, cunhata e porão e chino rato. É pra curumar. É lá que eu vou pegar o barro. E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se roubam em mar E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se roubam em mar E descer o rio Paraguai E descer o rio Paraguai Onde você quer ir, meu amigo? É lá que eu vou pegar o barro. É lá que eu vou pegar o barro. É lá que eu vou também. E descer o rio Paraguai